O culto de sexta-feira à noite Apesar do distanciamento social, temos certeza que aprendemos e crescemos muito durante estes dias ao participarmos das oficinas, concertos, palestras e devocionais. Você poderá assistir todo o conteúdo no canal de Youtube da Igreja Unaspe, Engenheiro Coelho. Amanhã teremos o nosso último dia, Culto Divino às 9 horas, com muita música especial e Pastor Elias Brenha conduzindo os Encontros com Jesus. Às 16 horas, uma live especial sobre histórias e hinos inesquecíveis. Eu estarei junto com o Pastor Lineu Soares, Pastor Jael Enéas e Pastor Elias Brenha. Planeje estar conosco também às 19 horas, no Festival de Música. Participação dos Encontristas, desta vez de forma virtual. Contamos com a participação de todos. Compartilhe o link com seus amigos e membros de sua igreja. Nosso culto hoje foi feito muito especialmente para você. Teremos a participação musical do líder de jovens da União Central Brasileira, cantor e pastor Ronaldo Arco. E a mensagem falada pelo líder de jovens da Divisão Sul-Americana, Pastor Carlos Campitelli. Que você tenha momentos de reflexão e paz. E que este culto nos aproxime do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a inclinar sua fronte para orarmos. Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Estamos entrando em mais um sábado. E estamos felizes, Senhor, porque cada semana podemos te adorar em espírito e em verdade. E podemos dar as boas-vindas para o sábado. Dia especial de adoração e repouso. Obrigada, Senhor, porque tu és o nosso Criador. Obrigada, porque até aqui tu nos tem conduzido e dirigido. Obrigada, porque o teu amor é imenso e dura para sempre. Pedimos agora uma bênção especial sobre este culto. Que tenhamos momentos de reflexão, de adoração e de refrigério espiritual. Abençoa o pastor Campitelli, que irá falar. Abençoa também o pastor Ronaldo Arco, nas suas responsabilidades com os jovens. E que como igreja, Senhor, podemos estar nos preparando para a breve volta de Jesus. Aceita-nos, usa-nos e fica conosco, dando-nos um sábado feliz e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para você. Boa noite. É uma honra participar do 27º encontro de músicos aqui do NASP, Campos Engenheiro Coelho. Obrigado, professor Ellen Stencil, pela direção. E eu vou começar cantando e louvando a Deus com uma melodia que está no meu coração. É uma melodia que eu cantei pela primeira vez na minha vida, no dia da minha formatura, há quase 33 anos atrás. Por coincidência, eu também tive a oportunidade, em 1991, cantar esta mesma melodia no casamento da professora Ellen Stencil e o pastor e doutor Renato Stencil. Vamos ouvir e vamos aproveitar este momento de adoração. Graças, Senhor, pelo dom de servir Pela paz e amor, pela vida por vir Graças, Senhor, por poder ajudar Graças, Senhor, pelo dom de viver Pelo teu grande amor Que traz força e poder Graças, Senhor, eis o nosso louvor Pois morreste também em tristeza e dor Ele, o nosso Salvador, ele conhece as nossas mais profundas necessidades Eu não sei como você está, mas ele sabe o que você sente, ele está disposto a te ajudar Graças, Senhor, pelo dom de sorrir 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 Por tornar nossas mãos Por tornar nossas mãos instrumentos da paz Graças, Senhor, pelo dom de sorrir Como é bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas Mesmo com as dificuldades, com as dores Pandemias O Senhor diz em Lucas capítulo 21, verso 28 Que quando estas coisas começarem a acontecer Não esqueça, levante a sua cabeça Fica feliz, porque a sua redenção se aproxima Em todos os momentos da história da humanidade Desde o Jardim do Éden Até o céu A música sempre faz uma junção Para adoração e louvor Alguns anos atrás eu tive a oportunidade De conhecer uma música Do maestro Williams Costa Jr Uma música linda que hoje também faz parte do Inário Adventista A Casa Publicadora me deu a honra e o privilégio No começo desse ano De lançar um álbum especial De hinos do meu coração Ouça essa melodia E relembre o momento do sacrifício de Cristo Na Cruz do Calvário Foi por você também Foi por você também Que Jesus se entregou Vejo os cravos a rasgar Suas mãos e pés sem par Foi por você também Que Jesus se entregou Foi por você também Foi por você também Foi por você também Vejo o sangue de Jesus Deslizando sobre a cruz Foi por você também Que o mestre aglomizou Querido pai Como é bom termos a certeza Da tua companhia Como é bom ter a segurança Do teu amor Alguns anos O Senhor veio aqui a esta terra E morreu na Cruz do Calvário Deu a sua vida por nós Mas no terceiro dia O Senhor ressuscitou Hoje Está intercedendo Pelos nossos pecados Nós esperamos O dia da tua volta Foi por você também Que Jesus mostrou amor Padeceu sem merecer E sofreu até mover Foi por você também Que Jesus mostrou amor Foi por você também Que Jesus mostrou amor O Senhor Louvado seja o nome do Senhor vocês sabem que quando a gente trabalha com música na igreja, nós temos momentos incríveis de desenvolvimento por exemplo, estamos tendo o 27º encontro de músicos, parece que foi ontem que começou esse mês, onde muitos estão descansando nós temos várias pós-graduações aqui no NASP em vários lugares do Brasil, você poderia participar com a gente, se envolver estar comprometido você que é diretor de música você que é cantor, você que rege uma orquestra, um coral venha fazer parte desse time que é maravilhoso outro dia, falando nisso eu estava no NASP Campo São Paulo e durante esse ano mesmo com a pandemia nós tivemos um concurso de música foram seis etapas eu tive o privilégio e a honra de participar da finalíssima com cinco participantes eram duas etapas mas na final, a primeira etapa cada um deveria de uma forma criativa apresentar um hino do inário adventista oficial da igreja e olha, você precisa ver como a nossa juventude como os nossos músicos tem uma sabedoria musical impressionante nesse trabalho que a gente gravou com a Casa Publicadora Brasileira com os hinos que estão no meu coração no fundo são muitos outros mas a gente teve que resumir essa melodia que desde pequeno também eu ouço lá na minha casa com os velhos LPs com os CDs agora no Spotify em outros meios de plataformas digitais essa música ela é um convite a você a tomar uma decisão ao lado de Deus muitas escolhas você precisa fazer hoje mas a mais importante é a escolha de buscar a Deus de uma forma criativa juntamente com o grupo Novo Tom a gente fez essa melodia Jesus está esperando Novo Tom Novo Tom Novo Tom Uh, uh, uh Entrada Jesus quer em teu coração Por que não abres então Não deixes que nada lhe ocupe o lugar Oh, que resposta vais dar Vês e se encontra Esperado ele tem E agora Eis que espera também A ver Se lhe queres A porta Franquear Oh, quanto almeja Ele entrar Se um passo Tu deres Pra teu salvador Ele te espera Com amor Unido a Jesus Toda treva Se esvai E ele morar em Te vai Vês e sem conta Esperado ele tem E agora E agora Eis que espera Também A ver Se lhe queres A porta Franquear Oh, quanto almeja Ele entrar Oh, quanto almeja Oh, quanto almeja Ele entrar Amém Louvado seja O nome Do Senhor Antes de ouvirmos A mensagem do pastor Carlos Campitelli Líder de jovens De música Da divisão sul-americana Eu queria cantar A minha última melodia Que fala De um momento especial Na vida do ser humano Sabe o que me lembra agora? O filho De Saul Que ficou aleijado Teve problemas E então Ele recebeu A graça De sentar A mesa Do rei Davi Você pode ter Problemas Dificuldades Você pode estar Distante de Deus Você pode Estar se sentindo Muito fraco Mas você tem Lugar na mesa Do Senhor É só você Tomar uma decisão Aproveita esse Encontro de músicos Para fazer Esse compromisso Com Deus Alguns anos atrás O pastor José Maria Barbosa Que era líder De música Da divisão sul-americana E ele foi um Dos mentores Também Do primeiro encontro Há 27 anos atrás Ele me convidou Para viajar com ele Para o Chile E ali participamos De um congresso De jovens De todo o país E ele me pediu Para cantar uma música De um pastor espanhol E o nome dessa música É Nos Teus Olhos Não importa O lugar onde eu estiver Lá no céu Não importa a coroa Que eu receber O importante É estar No reino de Deus Olhando para os olhos Do meu mestre Vamos ouvir O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu só tenho um pedido Eu só tenho uma oração Quando estou em Tua presença Meu Senhor Não importa em que lugar De Tua mesa eu me assentar Ou o brilho da coroa Que eu ganhar Eu só tenho um pedido Se é que ainda tenho voz Se consigo pronunciá-lo Em Tua presença Eu não vou fazer perguntas Vou somente ouvir Tua voz E se pode ser a sós Muito melhor Só me deixe olhar bem fundo Nos Teus olhos E aninhar-me como um filho Em Teus grandes braços E que passe muito tempo Sem ninguém dizer mais nada Não importa Estou olhando Pro meu mestre Quero mergulhar Para a alma em Teu olhar Quero amar-te no silêncio Nessa hora E que passe muito tempo Sem ninguém dizer mais nada Só me deixe olhar bem fundo Nos Teus olhos Desde o começo Tivemos aí a parceria Nesse mini musical Com o maestro Felipe Bonfim Arco Que está nesse momento no piano Eu só tenho um pedido Eu só tenho uma oração Quando estou em Tua presença Meu Senhor Não importa em que lugar De Tua mesa eu me assentar O brilho da coroa Que eu ganhar Só me deixe olhar bem fundo Nos Teus olhos Nem que eu seja Fulminado em Teu olhar Nem que eu caia Ao chão prostrado Sem coragem Nem alento Não importa Estou olhando Pro meu mestre Ao cair prostrado Vendo as Tuas marcas Deixa-me chorar Pegando Pegando Nas feridas E que passe Muito tempo Sem ninguém dizer Mais nada Esperei Esperei por isso Toda Minha vida Amém Olá Tudo bem Feliz sábado Para todos vocês Que estão participando Do 27º Encontro de Músicos É uma alegria Realmente poder estar Fazendo parte Dessa história E quero parabenizar A todos os organizadores Deste evento Que não foi fácil No meio de uma pandemia No meio de situações Tão complexas Mas não parou Para fazer E ser bênção Na vida de nossos músicos No Brasil E também Em toda a América do Sul E aonde estão conectados Participando Desse encontro E você que está participando Também meus parabéns E a minha gratidão A cada músico Que coloca seus talentos Seus dons Ao serviço do Senhor Para pregar a mensagem Do Evangelho Para abreviar A volta de Jesus E assim De alguma maneira Com tudo E com as forças Que Deus nos dá Proclamar essa mensagem Eu quero Abrir a Bíblia E conversar com vocês Um assunto interessante Para uma mensagem Especial Para a gente Poder reflexionar Refletir Na Palavra de Deus Em esta En esta ocasião Em este sábado Tão especial Em este encontro De músicos E o texto está Em segundo livro De crônicas Capítulo 29 Versículo 11 Segundo livro De crônicas Capítulo 29 Verso 11 E o rei Ezequias Falando para seu povo E o rei Ezequias Falando para seus líderes E o rei Ezequias Falando para os músicos Também E agora Vão reabrir o templo Vão querer fazer Uma reforma Espiritual Na vida do povo E o rei Ezequias Vai chamar a liderança E vai chamar Aqueles que servem No templo E ele tem uma palavra Que eu quero me apropriar Dessa palavra E transmitir também Para vocês Nesta ocasião Neste momento Tão especial E diz assim Diz Filhos meus Não sejais negligentes Pois o Senhor Vos escolheu Para estar Desdiante dele Para ser De seus ministros Para servi-lo Para ser De seus ministros E para queimar Incenso É interessante Que para fazer Uma reforma É interessante Que para levar Um povo Para a vida espiritual Ezequias Diz assim Gente Meus filhos E eu quero transmitir Isso para vocês Também com carinho Como um pai Fala para seus filhos Filhinhos Queridos Não sejais negligentes Mas vou colocar De maneira contrária Sejam diligentes Quem é uma pessoa Diligente? Uma pessoa diligente Que faz bem feito Uma pessoa comprometida Uma pessoa responsável Uma pessoa que se dedica Uma pessoa que é honesta Uma pessoa que cumpre Fielmente com a parte Que lhe corresponde Uma pessoa que faz Bem feito Que faz de tudo Para que saia bem Com excelência Então quero dizer Para você Que faz parte Desse ministério Da música Que você possa ser Diligente E alguns de vocês Perguntarão assim Mas por que De você eu é diligente? E ou existe Uma razão Fundamental Eu e você Precisamos ser Diligentes Na causa de Deus Nas coisas de Deus Aqueles que servem A Deus Por uma simples razão Porque você foi escolhido Ao Deus dar talentos E dons para você Deus escolheu Para uma missão especial Não foi para a tua Vana glória Não foi para a tua Exaltação Não foi simplesmente Para você fazer parte De algum tipo de movimento Onde enxerga em você E não tanto ele Na verdade Se você recebe Um dom É para você Colocá-lo Na sua Causa Na causa de Deus E agora é interessante Porque ele Escolhe você Sim É você Deus escolhe você Para algo significativo E no último dia Da história Deste mundo Deus chama Pessoas Comprometidas Com sua causa Deus chama Pessoas Que façam Bem feito Não assim De alguma maneira Mais ou menos Como para poder Passar Não Sino para fazer Bem Mas é interessante Que Deus te escolheu E me escolheu Não somente Para Ser Seu ministro Ou para queimar Incenso Como diz Ou para Servi-lo Sino principalmente Aí está a maior razão Deus escolheu Você e eu Para estar Diante Dele Se há algo Que Deus Quer para você E para mim É que você Passe tempo Com ele Antes de Fazer Antes do Serviço É interessante Porque tem Quatro razões Pelas quais Deus escolheu Cada um de nós E isso Fazendo De maneira Diligente Mas aparece O serviço Primeiro Aparece O ser Primeiro Então Antes de Fazer Vem o ser E agora E ultimamente Nos últimos anos Sempre foi Mas especialmente Nesses últimos dias Parece que a ética Da personalidade Prevalece mais Que a ética Do caráter Parece que é mais Importante Parecer Que ser Mas Deus Nos chama A ser Ser filhos Dele Passar tempo Com ele Ter uma devoção Pessoal Ouvir a palavra De Deus Escutar a sua Vontade E quando a gente Entra em dilemas Sobre É isto Deberia ser Diferente Teria que ser Mais assim Ou menos assim Na verdade Que talvez Nos esteja faltando Mais Contato com ele Para discernir Melhor a sua voz Para escutar Melhor a sua vontade Para caminhar Nos seus caminhos E isso Requer Prioridade E é no singular Não é prioridade E na lista Coloco a Deus É prioridade É ele E somente ele Deus faz um chamado Para você Faz um chamado Para mim Nos últimos tempos Da história Deste mundo Deus quer levantar Homens e mulheres Que sejam Diligentes Porque ele escolheu Mas para estar Diante dele Passa tempo Com Jesus Reflita seu caráter Então tudo Que você fizer Como um levita Moderno Lá no templo Vai poder Refletir Aquilo que você Está vivenciando Diariamente com ele Através da leitura Da sua palavra Através de uma vida Robusta de oração Isso faz a diferença Deus escolheu você Para estar diante dele E diz Ezequias Para os levitas Para aqueles que serviam No templo Para os líderes Que Deus escolheu Também para servir Se Deus te escolheu Para o serviço É interessante Que um serviço Com alegria Com regocijo Com exaltação A ele Então eu te animo Para que você Possa servir E servir com toda Garra E como você está fazendo Mas faz mais Faz melhor Treina mais Se capacita Como você está fazendo Para servir Com excelência No templo Servir com excelência Na causa de Deus Por isso que Deus Nos escolheu Em primeiro lugar Para estar diante dele Em segundo lugar Para servi-lo Em terceiro lugar Para ser seu ministro Uau Deus Escolheu você Para ser um ministro De uma maneira Separada Servi-lo Com o dom Que você Recebeu Que bonito Dom que você Recebeu Tantos de vocês Que tem habilidades Que não todo mundo Tem E Deus escolheu Entregar Para você Esse dom Então Faça desse dom O teu ministério Que as pessoas Possam conhecer E enxergar Jesus Através Do Maravilhoso Dom da música Que Deus colocou Nas tuas mãos Então Exerce Quando você Vai tocar um instrumento Quando você Vai louvar Quando você Vai fazer parte De uma orquestra Que você Tenha consciência Clara Que você está Ministrando Diante das pessoas Para levantar A pessoa de Cristo E levar uma mensagem De esperança Às pessoas Você é um ministro Separado por Deus Com um dom especial Então Faça isso De maneira diligente Em quarto lugar Deus te escolheu Para queimar incenso Como assim Queimar incenso Se Deus Escolheu você Para também Ser uma pessoa De intercessão Interceder Por os outros Discipular Aqueles que estão Vindo As novas gerações Para que aprendam Para que conheçam Para que entendam Que a música Que eu Dado por Deus Um dom de Deus Tem o propósito De mostrar A Cristo Tem o propósito De anunciar As boas novas E tem o propósito De você também Ser uma melhor pessoa E desenvolver Outras habilidades A partir desta primária Que Deus te deu Mas então Seja você Um intercessor Ore pelas pessoas Interceda pelas pessoas Tenha um ministério Pelo qual você lidera Mas Através de uma oração Intercessora Através também Do discipulado E passando a tocha Viva Da esperança E dessa mensagem Que nós temos Para o maior número De pessoas possíveis É interessante Sim, é muito interessante Meus filhinhos Filhos meus Sejam diligentes Porque o Senhor Escolheu vocês Em primeiro lugar Para estar diante dele Para servi-lo Para ser seu ministro Para queimar incenso Que Deus abençoe você Para que Nesta empreitada Para que Nesta causa Para que Nestes momentos Da história Difícil Do mundo Que nós estamos vivendo Você se levante Como uma luz Para brilhar Que você se levante Como uma voz De esperança Que você se levante Como alguém Que experimenta Jesus E quer mostrar isso Da melhor maneira possível E fazendo de maneira Excelente E assim Muito em breve Nós vemos Jesus Voltar Em nossos dias Eu vou orar E depois Pastor Ronaldo Arco Vai interpretar Só com teu Deus Aquilo lindo Maravilhoso Tão lindo Que nos faz lembrar Que nossa primeira missão É ser filho de Deus Passar tempo com ele Experimentar Cristo Nossa vida E assim poder anunciar E servir Melhor Vamos orar Pai querido Obrigado Senhor Por este encontro Obrigado por este sábado Obrigado por este momento Tão especial Obrigado pelos dons Que o Senhor nos tem Otorgado E que precioso Maravilhoso Dom Que o dom da música Senhor Abençoa a cada pessoa Que está neste encontro Participando Abençoa a nossa liderança Aqueles que organizaram Recompensa em grande Os esforços que têm sido feitos E que a cada dia Possamos crescer Neste ministério Para que mais pessoas Possam enxergar No ministério da música O potencial Que tem Que o Senhor colocou Na vida de seus filhos No seu povo Senhor Que a cada dia Que a gente avança Mais perto da volta De Cristo Jesus Que nós possamos Exercer este ministério Com excelência Com diligência Ah Senhor Queremos passar tempo contigo Queremos passar tempos a sós Desfrutar Da experiência cristã E assim poder Refletir teu caráter E Senhor Te servir Te servir com alegria Buscar consensos Unidade Através do dom Que o Senhor nos deu E assim Senhor Poder exercer Esse ministério E ser intercessores E trazer Ser como um imã Para que as pessoas Enxerguem a Cristo Através de nosso ministério Obrigado Senhor Por estes momentos Pela tua palavra E entregamos Tudo o que nós somos Diante de ti Aceita o nosso coração Oramos No precioso nome de Jesus Amém Obrigado pastor Por tua mensagem Esse é o momento De consagração Só com teu Deus Sublime paz e bênção Sim Sempre a sós Com Deus Por onde for Só com teu Deus Seu rosto Contemplando Só sempre ouvindo Sua voz De amor Só com teu Deus Só com teu Deus Nas horas mais difíceis Paz ele tem A dar aos filhos A dar aos filhos seus Só com teu Deus Serás o exemplo Vivo Luz da verdade E do amor De Deus Luz da verdade E do amor De Deus